O filme mais recente de Ricardo Darim, A Odisseia dos Tontos, é o assunto de hoje, então vamos falar um pouquinho mais desse belo filme que está em destaque no Telecineplay. O filme é um filme de 2019 e ele está sendo dirigido por Sesc Gay, um diretor que também fez o filme Truman, que também é um baita filme. Em uma cidade pequena, moradores dessa cidade resolvem montar uma cooperativa onde existia uma fábrica antiga antes, então um casal mais um amigo vão juntos montar essa cooperativa. Para isso vão precisar de agarear dinheiro, 300 mil dólares é a quantia, para conseguir comprar essa antiga fábrica e fazer a sua cooperativa que daria empregos e geraria mais receitas para essa cidadezinha. Então os moradores começam a contribuir com o dinheiro para que essa cooperativa aconteça e dinheiro de todo mundo está envolvido ali. Quando eles chegam na quantia de mais da metade, 155 mil dólares mais ou menos, eles resolvem colocar no banco porque é mais seguro para que eles não percam dinheiro, não sejam roubados. E eles colocam esse dinheiro no banco bem na época que o governo argentino decide bloquear as contas e só pode se sacar 250 pesos. E aí todo o dinheiro fica retido da cidade quase toda e eles começam a sofrer com tudo isso. Ricardo Darim faz um papel muito interessante como são todos os papéis dele e tem a estreia também do filho do Ricardo Darim, Chino Darim faz a estreia. Então realmente é um filme muito interessante, marcando a história do filho dele. Sesc Gay está na direção, o cara que fez o filme Truman. Então o cara realmente já é muito bom e já fez alguns outros filmes. E o filme realmente traz essa premissa muito interessante e é um filme que mistura muito comédia com drama, o que os argentinos costumam fazer muito bem feito. E vale a pena muito assistir as aventuras criadas para reaver esse dinheiro porque aí vai envolver muita coisa, vai ter até explosão, que é coisa difícil ter no cinema argentino, mas vai ter no molde do cinema argentino. Então vai ter coisas muito interessantes aí durante essa briga para tentar reaver o dinheiro que foi perdido pelo sistema. Então é um filme realmente muito interessante. E novamente lembrando, Telecine Play tem a Odisseia dos Tomos. Valeu galera!